Qual é o valor de um sorriso sincero? Segundo especialistas, um sorriso verdadeiro e sincero, além de ajudar em situações difíceis, acaba deixando as pessoas mais felizes. E foi esses sorrisos sinceros que nós conseguimos recolher aqui no evento do Unisocial, que aconteceu no Marcos Ferreira II e aqui no Conjunto Jardim. Música Oh, what I would do to have The kind of faith it takes To climb out of this boat and then Under the crashing waves To step out of my comfort zone Into the realm of the unknown Where Jesus is And he's holding out his hand But the waves are calling out my name And they laugh at me Reminding me of all the times I tried before and failed The waves they keep on telling me Time and time again Boy, you never win But the voice of truth Tells me a different story The voice of truth Says do not be afraid Não podemos falar que Deus é mais importante Só de boca pra fora Se Deus é mais importante Então nós temos que fazer pra ele Muito mais do que nós temos feito Pra esse mundo e pra as cores desse mundo E você, já sorriu hoje? Talvez você esteja passando por uma situação difícil E sorrir não faz mais parte do seu dia a dia E Deus deseja fazer você feliz Todos os dias Assim como a gente faz pro próximo Ele faz pra gente Essa é a essência do Unisocial Paul da voice É a essência do Unisocial Disco É a essência do Unisocial Muito bem Inclusive Eu sim Eu sou um